Um, dois, três... Essa música eu escrevi de quarentena Pensava em cantar ela nos shows Então, todo mundo vai ter que aprender a letra A menina é um refrão É um refrão legal É mais ou menos assim Caramba Talvez eu precise desopilar, vou viajar pra Vênus, sair desse mundinho mais ou menos Vem me namorar, é o crime perfeito, nós somos bonifás de foras dentro Pra desopilar, vou viajar pra Vênus, sair desse mundinho mais ou menos Vem me namorar, é o crime perfeito, nós somos bonifás de foras dentro Diz que o cash, o fama trash, o hype ruim, subi pra cabeça e tô jogando a rapa Tô cheio de estresse, todo mundo é chato e também tô pesando Chato, você vem com papo, de dizer que eu tenho que parar de sumir Me assume, que você não gosta de sentir saudade Que o que a gente faz, ninguém sabe a metade Que nós dois juntinho é uma pilão, pra gente traga uma flor, dá Eu quis dizer todos haters, não importa o tempo, cê não me esquece Ela diz que gosta de fantasita, que do meu bairro não admite, ok Então let's go, na boa, cê tem o valor de um poche, meu amor Fortal, tem o calor Caberama, fim de tarde, canta você, paisagem Você é sorrindo, é maldade Cuida na fruca, de nave, pra desopilar Vou viajar pra Vênus, sair desse mundinho mais ou menos Vem me namorar, é o crime perfeito Nós somos o crime perfeito Pra desopilar, vou viajar pra Vênus, sair desse mundinho mais ou menos Vem me namorar, é o crime perfeito Nós somos o crime perfeito E tu falou, oh meu Deus, maluque o bebe faz o trap Cê acha, que não tem igual, mas vocês fingem que não sabe E não vejo com essas copinhas, que o resto do meu foco é ser usado Pink, red, rainbow, I'm my fosho, random Eu tô fosho, negro, oh my God, desisto Tô na Zara, truco, de vim para bruto Minha pegada é gringão, 085 Mano, eu não entendo, nego, fala que não é bom Cê deixou sua marca registrada de batom Vivência e vivência, debaixo do edredom Mano, eu não entendo, nego, fala que não Te levo pra longe, bebê Tô com a paz terrível, hoje Você brinca e fala que quer Sempre cê tá linda, mulher A gente tinha nada, só fé Quando eu tava sem grana, café Me contendo com pouco, pois é Mas eu quero minha mãe no chalé Pra desovilar, vou viajar pra Vênus Sair desse mundinho mais ou menos Vem me namorar, é o crime perfeito Nós somos bonico, é de forasteiro Pra desovilar, vou viajar pra Vênus Sair desse mundinho mais ou menos Vem me namorar, é o crime perfeito Nós somos bonico, é de forasteiro Vem me namorar, é o crime perfeito 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 Vem me namorar, é o crime perfeito